Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Hoje eu resolvi judiar de você. Sabe como? Eu vou trazer três entidades incríveis, mas você não vai saber qual escolher. Você não vai ter outra alternativa a não ser assistir as três. Pantera Negra, Cigano Igor e Cigana do Louro. Poder, né? Nossa Senhora! Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja muito feliz. Eu vou baixar a câmera. Juntos você e eu vamos fazer a oração dos 21 dias, né? Uma oração de proteção espiritual, onde nós buscamos o refúgio em Deus. E olha só, antes de baixar a câmera, eu quero pedir pra você que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que eu postar novos. Porque, olha, eu tenho trazido cada mensagem bonita, cada reflexão profunda, cada tema interessante, que até eu fico dizendo, será que fui eu? Mas é canalizado, vocês sabem disso. É claro, eu uso um pouco do meu conhecimento, canalizo, faço uma mistura, uma salada, e viro uma reflexão muito profunda. Na verdade, eu uso o meu conhecimento, mas eu me entrego à espiritualidade de que maneira querem passar isso pra vocês. O que deve ser dito e o que não deve ser dito. O que pode e o que não pode ser dito. É muito gostoso, é um trabalho assim que eu amo de paixão. E eu sei, eu sei que eu posso ajudar várias pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas. Mas eu dependo de você. Então, eu sempre digo, Deus, faça com que essas pessoinhas maravilhosas que olhem o vídeo percebam o quanto o meu trabalho é importante. Aperta o dedinho no joinha, escreva qualquer coisa pra mim. Porque assim, eu vou estar podendo chegar a mais e mais pessoas que precisam de um conforto, de um abraço amigo, de um afago na alma. É com a ajuda de vocês que eu chego lá. Então, não esqueçam. Já vai apertando o dedinho agora. Já deixa um comentário e bora lá. Eu vou baixar a câmera, vamos rezar e vamos à leitura. Olha, como essa pessoa está com relação a você hoje? E quais são as energias que despertam com relação a você? Vem comigo. Nosso café. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Ti, buscamos o refúgio e a proteção. Nos momentos de incertezas e nas horas de perigos, elevamos os nossos corações a Ti, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas. Senhor, derrama sobre nós a Tua luz divina, para que possamos discernir o caminho da verdade em meio às trevas que nos rodeiam. Fortaleça a nossa fé para que nunca vacilemos diante das adversidades e confiante de que Tu estás conosco em todos os momentos. Em Teu nome, ó Deus, rejeitamos todo o mal e toda a influência maligna que tentam nos desviar do Teu caminho. Que Tua poderosa mão nos proteja dos perigos visíveis e invisíveis e que Teus ansios estejam ao nosso redor. guardando-nos de todo o mal, Senhor, concede-nos a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Que nossos pensamentos, palavras e ações sejam sempre inspirados pela Tua graça e amor. Fortaleça-nos, Senhor, meu Deus, com Tua armadura divina para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Que o escudo da fé e a espada do Espírito e a cauraça da justiça nos protejam de todo o mal. Que a Tua paz, que cede todos os entendimentos, enche os nossos corações e nos console em meio às tempestades da vida. Que em Ti encontremos força e coragem para enfrentar os desafios que surgirem em nosso caminho. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, confiamos em Ti para nos guiar e nos proteger em todos os momentos. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder e da Tua graça, para que outros possam ver a Tua luz brilhando através de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, oremos. Amém. Pantera Negra, Cigano Igor e Cigana do Ouro. Como essa pessoa está com relação a você e que tipo de energias vibram do lado dela? Olha só, como de costume, eu sempre trago alguns links. E hoje quero compartilhar com vocês mais uma vez a oração de Santo Expedito. Como todos vocês que seguem o canal sabem, eu sou devota de Santo Expedito. E uma vez a cada poucos dias eu compartilho esta oração com vocês. Eu vou trazê-la no terceiro link da descrição. O primeiro link é um velho exercício de lei da atração que as pessoas não percebem a importância e a força que ele tem em si. É um exercício que diz assim, você pode ter tudo o que quiser, basta acreditar em você e ter fé. A força está em você. Lembre-se sempre disso. Esse exercício, ele é muito interessante. Você pode estar querendo um trabalho, você pode estar querendo um amor, você pode estar querendo uma casa, você pode estar querendo a viagem dos seus sonhos, passar no estimular, enfim. Esse exercício, ele traz em si muita força. Dá uma olhada lá e você vai gostar. O segundo link, eu ainda não sei o que eu vou trazer. E o quarto link, eu vou trazer um vídeo antigo que questiona se vale a pena continuar apostando, insistir nessa história de amor. Vamos lá? Nós vamos ver a energia do pensamento desta pessoa com relação a você para a gente ver, para a gente sentir como a coisa está hoje com relação a você. A coisa não, a pessoa é cristal. Como essa pessoa está hoje com relação a você? O que ela pensa sobre a situação de vocês? Como é que ela vibra quando ela pensa em vocês? Pantera, Igor e Cigna do Ouro. Nós também vamos ver a energia do sentimento. O que vibra no coração desta pessoa quando ela pensa em você. Vocês sabem, né? Eu já expliquei várias vezes aqui que a gente pode fingir tudo. A gente só não pode fingir uma energia, né? A gente pode até fingir que ama, a gente pode até fingir um orgasmo, a gente pode fingir principalmente a mulher. O homem já é mais complicadinho, né? Mas, essa segunda coisa, e agora o sentimento, o homem sabe fingir sim. Oh, safadeza! Nem todos, graças a Deus. Mas, nós vamos ver a energia. Essa não dá para fingir. Ela é óbvia. A pessoa sente ou não sente. Pantera Negra. O Igor. E a Cigana do Ouro. Nós também vamos ver uma mensagem final dos elfos e das fadas, tá? Eu estou tentando manter os vídeos um pouco menores, porque, para não... Eu sei, eu sei, é muito complicado o vídeo, que dura uma hora, uma hora, né? E cinquenta e poucos minutos, uma hora. Cinquenta e poucos minutos é muito... É bastante tempo. Mas, às vezes, os ciganos têm muito a falar. E aí, não tem jeito não, viu? Vamos lá. A Pantera Negra. O Cigano Igor. A Cigana do Ouro. Eu vou separar o terceiro deck, a Cigana do Ouro. Segundo deck, o Cigano Igor. E nós vamos começar com a Pantera Negra, que é tão amada e tão querida por todos vocês. Eu sei que a grande maioria que está aqui, pelo menos uma vez, já fez a oração. Claro, nem todo mundo. Mas, a grande maioria, pelo menos uma vez, já fez a oração da Pantera Negra. E muitos de vocês seguem as orações, né? Vamos lá. Esta é a Laspi Lazuli. A Energia do Pensamento, a Imperatriz. Nossa Senhora. Essa pessoa tem uma admiração muito grande por você. te acha uma pessoa bonita, elegante. Seja homem ou mulher, não faz. Não tem diferença. Uma pessoa bonita, elegante, uma pessoa confiável. Uma pessoa... Essa pessoa chega a sentir por você um amor incondicional. É aquele amor que tem que tomar cuidado para não acabar sendo irmão. Amor de irmão. De tanto que te admira, tá? O coraçãozinho. A Lua. Essa pessoa é cheia de sonhos, cheia de fantasias, né? De querer fazer acontecer, de transmutar, de transformar situações. Então, aqui no primeiro... Nas primeiras... Nas energias, eu já posso estar dizendo para você que a oração da chama violeta é muito poderosa para você, tá? O primeiro link também. Você pode ter tudo o que quiser, basta acreditar em você e ter fé. Vale para todas as situações, mas... A oração da chama violeta cai bem aqui. Vamos ver o que a pantera negra quer lhe dizer. Vão... ... Tchau. Essa pessoa tem um grande desejo de compartilhar uma vida com você, a imperatriz, aquela com quem queremos ter uma família, queremos compartilhar uma vida, a casa, a estrutura, a segurança. Essa pessoa tem tantas fantasias, tantos desejos, ela cria de um jeito, ela não para de pensar de um jeito romântico com relação a você. Então, muitas vezes, ela tem vontade de jogar tudo para o alto e vir ao teu encontro, tá? Essa pessoa tem um sentimento abastado por você. A Carta dos Peixes fala de um amor que traz prosperidade, que faz com que a gente evolui espiritualmente, que traz crescimento, que traz... Enfim, você quando está perto dessa pessoa e a pessoa também se sente mais vitalizado, sente que tem mais saúde, mais força, né? Sabe aquela energia, troca de um amor verdadeiro, a imperatriz, o imperador, a imperatriz. Então, essa pessoa, ela se sente, de alguma forma, cuidada por você, tá? Então, por que as coisas não acontecem? Por que estamos afastados? Muitos, muitos, muitas vezes, por conta de energias terceiras, de inveja, de fofoca, de intriga, né? E outras vezes, é realmente uma questão carmática. Como essa pessoa está hoje com relação a você, ela está triapaixonada, tá? Olha, a Carta dos Peixes fala de um amor muito forte. Nesse exato momento, agora, você que trouxe essa pessoa, acabou de chamá-lo. Essa pessoa está pensando em você. Aproveita esse momento e diga, Senhor, se for do meu destino, que venha até mim, urgente. Porque você está chamando e a pessoa ouviu. O principal fato de vocês não estarem junto é inveja e, em alguns casos, karma também, que a gente sempre tem com a pessoa amada. Porém, essa carta não vem só representando a inveja. Ela vem falando pra mim, porque são milhares de pessoas assistindo, vocês sabem disso. Essa carta vem falando pra mim que essa pessoa, quando você chamou com força pra mesa, pra leitura, a pessoa pensou em você e foi ver a sua rede social, pra ver se você estava online, pra ver se você havia postado alguma coisa, pra ver se sabia algo sobre você. Você poderia te estalqueou neste momento. Olha só. Aqui pede pra você, justamente por você ter esse poder na sua mente, pede que você deve tomar muito cuidado com o poder da mente, porque a mente da gente mente pra gente, tá? Então, presta atenção nisso. Corte qualquer tipo de energia negativa, qualquer tipo de energia que possa estar trazendo coisas ruins, coisas negativas. Faça logo a oração da chama violeta, transmuta os teus pensamentos, veja apenas coisas boas, pense apenas com amor, porque você tem muita força pra chamar essa pessoa, sabia? Muita força pra passar pra essa pessoa o que você está pensando ou sentindo. Isso é um pouco perigoso, porque é naquele momento que você desanima, e ai, sei lá, se ainda vale, ai, não sei, eu sei, você pode passar isso pra pessoa e a pessoa sentir e acabar se retraindo um pouco, tá? Então, pensa muito isso, pensa sempre de forma positiva, beija-se ao lado dessa pessoa, passeie de mãos dadas, tem tanto exercício de lei da atração bonito aqui no canal, bonito mesmo, sabe? Eu sempre fico recomendando, quando eu falo, quando eu os trago, faça, sabe? Porque essa pessoa realmente sente o que você emana pra ela. Porque você chamou, ele ouviu e foi te stalkear, agorinha. Ué, mas não era pra pegar mais esse, era pra pegar o Vladimir. Mas ok, eu embaralhei, ela veio, eu vou colocá-la aqui. Não tenha dúvidas, não fique inseguro, corte isso dos seus pensamentos. Gente do céu, meu Deus, agora nós vamos ao Vladimir. Tá vendo? O labirinto é dúvida, é incerteza. Corta isso, urgente da tua mente, pra que você não bloqueie o que está de tão bonito. Olha que amor bonito entre vocês. Essa pessoa está bem apaixonada por vocês. A transmutação, a oração da chama violeta, eu estou sejando. Você vai receber a mensagem dessa pessoa, muito em breve. Essa pessoa ama você. Se você pensou em amor, ele já recebeu. Com a oração a você, existem algumas barreiras, sim, algumas dificuldades. Mas são aprendizados, são batalhas da vida, tropeços, que vocês vão vencer. Porque quando o amor é tão forte, não tem como não vencer. Olha aqui, o despertar da energia Kundalini. O momento que isso aconteceu, vocês não conseguiram se desligar mais. A mente de vocês, a energia se unificou. E é por isso que você tem essa força. Tá? Sobre essa pessoa. Essa pessoa, você puxa ela muito no pensamento. Olha aqui. Eu disse que você puxa muito essa pessoa no pensamento. E puxa mesmo. Então, com relação a você, eu vejo essa pessoa quase um fantochezinho aí na sua mão, tá? Essa pessoa pensa muito em vir falar com você. Ela ouviu o teu chamado e ela vai estar te mandando uma mensagem muito em breve, tá? Vocês dois têm uma aliança. Evite ficar em dúvida. Vocês dois têm um compromisso espiritual. Tanto que o karma aparece. O karma só aparece entre casais com compromissos espirituais. Não deixe desperdiçar sua energia entre pensamentos negativos, porque isso pode vir a prejudicar esta aliança de vocês. E você, essa pessoa vai te surpreender. Ela vai vir falar com você. Você vai ter uma surpresa muito agradável por parte dessa pessoa. Continue acreditando. Continue enviando energias positivas. Continue orando. Não desista. Olha, eu vou trazer um vídeo no quarto link. Um vídeo antigo. Que você pode assistir para dar sequência a essa leitura. Para tirar as tuas dúvidas, já que você está com a cabeça aqui de vez em quando. Até duvidando dos sentimentos. Ou você ainda tem volta. Ou alguma coisa assim, tá? Ah, mensagem final. Seja mais flexível. A vida é uma verdadeira, eterna dança. Ou seja, nunca seja radical. Sabe? A música. A vida é uma dança. O que isso quer dizer? Que a gente, uma hora está bem, outra hora está assim, outra hora está assado. A gente tem que ser compreensível, flexível. E viver a vida de uma maneira mais leve. Não levar tanto, tudo a ferro e fogo. Digamos que hoje essa pessoa não consiga falar consigo. Não fique desesperado. Não fique em pânico. Achando que já acabou tudo, tá? Compreenda o outro lado. Compreenda o outro lado. Por que que não falou com você hoje? O que que aconteceu de verdade, tá? Não sofra por antecedência. Não tenha essa preocupação. Preocupação. Você está ocupando. Você está preocupando a sua mente com algo que muito provavelmente não vai acontecer. Tá? Pense apenas coisas boas, plantas e sementes bonitas e você será surpreendido pelo destino. Essa pessoa, ela pensa muito em você. Literalmente. O pensamento de vocês é muito conectado. O segundo deck é o deck do Cigano Igor. Vamos ver o que que o Cigano Igor, na força da pedra da lua, vem trazendo. Cigano Igor, como todos vocês sabem, ele é o Cigano das paixões. A energia do pensamento arroda. Neste momento, eu vejo essa pessoa talvez um pouco machucada, talvez um pouco decepcionada, um pouco triste. Literalmente, a roda, ela é, ela só aparece quando tem ligação espiritual. Porque ela vem, só não está escrito karma, está escrito a roda. Mas é a carta do karma. E logo, ela cresce. Também, quando é karma, eu recomendo a oração da chama violeta. E esse primeiro exercício, que se pode ter tudo o que você quiser, né? São despedido. A energia do coração. Meu Deus, essa pessoa é muito apaixonada. Os enamorados. Por si só, a palavra já dá a resposta. Ela dispensa qualquer tipo de explicação. São os apaixonados, os enamorados, tá? Então, essa pessoa é super apaixonada por você. Nunca tenha dúvida disso. Com relação a você, hoje, é só love, tá? Only love. Only love. Só amor. Ó. 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 Essa pessoa Te stalkeia muito Está sempre querendo saber De você Essa pessoa Ela olha várias vezes por dia O celular Para ver se você não manda uma mensagem Que sabe, me bloqueou Te bloqueou no WhatsApp Pode ter te bloqueado no Instagram Pode ter te bloqueado no Facebook Mas nas mensagens não tem como bloquear Ela sempre está na expectativa De uma notícia sua Tá? Como ele está com relação a você hoje? Apaixonado Apaixonada Vocês têm uma conexão muito forte De almas, né? Eu disse Que a roda da fortuna É a carta do karma Karma a gente só tem Com quem a gente já conhece De outra vida Porque como é Que você teria karma De alguém que você não conheceu Só a prova dos nove Essa pessoa Te ama Além da vida Esse amor já vem de outras vidas E esse amor Nunca vai terminar Sim Se você se pergunta Como ele está com relação a você Eu te tirei Muito apaixonado Sim Muito apaixonado A pessoa está sofrendo Sem você Se essa pessoa não está Com você hoje A carta dos ratos Fala da dor Do sofrimento De muitos Se sentindo doentes Mas como tem Essa conexão toda Você também Sente isso Em muitas vezes Absolutamente sim Isso tudo será curado Olha sim Triste Muito triste É inacreditável O amor que tem Entre vocês dois Também aqui Eu acabei pegando Eu sempre pego Sete cartas Na primeira leitura Eu embaralhei de novo E peguei E era aquela Confirmando a dúvida A insegurança de vocês E aqui Veio um sim Muito triste E eu Deveria ter parado aqui E me vem o sol Isso tudo será curado Pois é carmático Vocês ficarão bem Eu quando parece carma Assim gosto muito Ou roupa no polo Ou recomendar A oração da chama violeta Que faz uma virada Uma limpeza Né? San Germán Conexão de álcool Almas Muito apaixonado A árvore A carta do amor O amor que vem De outras vidas Não é hoje Que essa pessoa Está assim Com relação a você Ela sempre está assim Com relação a você Porque o amor Vai muito Vem de muito tempo A energia do amor De vocês É notório É algo que As pessoas em volta Quando vocês estão próximos Conseguem sentir Você é o centro De todas as atenções Você é o foco Do pensamento Dessa pessoa Vocês estão unidos Pelo fio da vida A âncora A árvore Duas vezes O coração O cachorro A roda da vida O sol E os lírios Sim As dificuldades As tristezas Fazem parte Da cura Deste karma Da evolução De vocês Dessa pessoa Com relação a vocês Eu posso dizer o seguinte Está apaixonado Está com saudades E vai te procurar Simples assim Você terá Uma surpresa Porque esta pessoa Vai te mandar Uma mensagem E vai te fazer Muito feliz Com essa mensagem A mensagem final Diz assim Tudo está em Todos estão em tudo Nada existe Por si só E em tudo E no meu tudo Você é a parte Você é parte Do meu todo Isso Às vezes Você traduzir Literalmente Não dá Todos estão em tudo Nada existe Por si só E em tudo Está você Ou seja Sabe A energia de vocês É um emaranhado Vocês Meu Deus Vocês são Sabe É muito amor Não dá para expressar O amor Que tem aqui Vocês me entendem Se você assistir Isso aqui Na tela Da televisão Coloca uma Tijolinha Embaixo Porque é capaz De cair mel De tão Doce De tão forte Esse amor aqui De verdade Gratidão O cigano Igor Então como Essa pessoa Está mega Apaixonada Só que está Sofrendo Porque está longe De você Está longe Por quê? Porque também É um teimoso Oh meu Deus Do céu Vamos ao terceiro Deque A cigana Do ouro Deixa eu só Colocar o carregador Aqui A cigana Do ouro A pedra pirita Como está A energia Do pensamento O degolado Enforcado Essa pessoa Não sabe Como agir Com relação A você Chega a bater Aí um desespero Agonia Tentando resolver Situações E com relação A gente A gente O hierofan O papa O papa O papa é alguém Que quer resolver Uma situação Aqui no degolado O pensamento Mas sente a necessidade Incrível De viver Uma vida a dois Com você Um relacionamento sério O coração Pede por isso Há uma chama Entende? Vamos ver A cigana Do ouro O que quer dizer De como Essa pessoa Está com relação A você Eu estou tentando Deixar os vídeos Um pouco mais curto A pedido De muitos Porque Eu sei que É um pouco Complicado Assistir vídeo Muito longo O tempo É escasso Mas Às vezes A gente não consegue Encurtar as leituras Não depende Da gente Às vezes Sim Às vezes Não Quando a espiritualidade Quer mandar mensagens Ela simplesmente Ela continua Trazendo Continua falando Ai Desculpa Aqui Não posso Se acerto Fora do lugar Não consigo Então Essa pessoa Com relação A você Ela está Procurando Uma solução Desesperadamente Porque ela Quer uma vida A dois Com você Sim Sim Essa pessoa Está procurando Uma solução Para viver Uma vida A dois Para viver Em harmonia Para viver Em paz Com você Essa pessoa Tem um gênio Muito forte O urso Fala de uma pessoa Que hoje Te deseja muito Tem ciúmes De você Porém É uma pessoa Que tem Um caráter Mais difícil Traços Essa pessoa Tem traços Fortes Né Olhos Profundos É Essa pessoa É muito forte A lua Como ele está Longe de você Toda essa fortaleza Essa força Dele ou dela Quando a noite Chega Se transforma Em um sonho De querer Estar com você A pessoa Tudo que ela quer Tudo que ele deseja É poder Compartilhar Uma casa Uma vida Uma família Com você Então à noite As fantasias São muitas A pessoa Deita Dorme E muitas vezes Sonha Uma vida Familiar Com vocês Mas parece Tem alguma coisa Que ainda Está atrapalhando Porque eu vejo Essa pessoa Procurando soluções Ainda existem Algumas barreiras Sim Você sabe O que é Em alguns casos Pode ser até Alguém que tem Que vive um triângulo Mas o sonho Dessa pessoa O verdadeiro sonho Dessa pessoa É casar Com você Essa pessoa Gosta muito De você Sabia? Estava não sendo Nenhuma carta Mostrando amor Mas eu sinto amor Porque a pessoa Está procurando Uma solução A pessoa Te deseja Muito A pessoa É um pouco Complicada Até pelo Gênio Dela Mas Ela quer Viver com você Ela quer Também Ser feliz E te fazer feliz Ninguém sonha Em viver com alguém Se não ama Não é verdade? A não ser que você É trilionária E a outra pessoa Mesmo assim O tesão É um baita De um tesão Tudo que essa pessoa Quer É estar com você Falei brincando Do trilionário Não tem nada A ver Eu não vejo Interesse Nenhum A não ser Querer estar Junto Final do dia Tem um vídeo Bem bacana E de madrugada Estarei aqui Nas orações Sempre Amanhã Vou dar uma saída Vou começar Não, amanhã não Não sei Os próximos dias Eu estarei indo Viajar Vocês vão saber Mas não deixarei De trazer vídeos Onde quer que eu esteja Sempre vou estar Gravando Vídeos Para vocês Essa pessoa Com você Ela quer formar Uma família Ela pensa Em formar Uma família E sim Essa pessoa Vem para um novo Início Se a pessoa Quer uma formação De uma família Olha Aliança Aliança Criança E esposa Ou esposo Né Essa pessoa Como ela está Com relação a você A noite Ela pensa Principalmente A noite Ela pensa Com muito amor Tudo que ela quer Viver com você A pessoa sonhadora Tá Essa pessoa Ela procura Uma solução E ela vai conseguir Mudar Essa situação Para dar Um novo start Para viver Um novo ciclo Ao teu lado Aqui eu recomendo A oração Da chama violeta Que é a oração Da transmutação A carta da morte Ela fala Da transmutação E da transformação É uma carta Muito boa Olha aqui Essa pessoa Ela quer acabar Com a solidão Com a tristeza Com a saudade Então Ela te ama Tanto que É longe É difícil Estar sem você É muito duro Essa barreira Essa coisa Que você sabe O que é O impedimento Entre vocês Talvez até A teimosia dele É o que está Machucando demais E sim Absolutamente sim Vocês tem Conexão de almas Mas a lua Veio bem antes Do sol Então o momento Ainda tem uma caminhada Árdua Para ficar realmente bem Porém Vocês Essa situação Vai ser Transformada Transmutada Uma cura Estará acontecendo E tudo vai ficar Bem lá na frente Então essa pessoa Ela procura Uma solução Para dentro Daquilo que não Tem Que não está bem E ela quer Resolver a situação Ela quer formar Uma família Absolutamente sim Essa pessoa Vai te procurar E vai falar com você Nem é tão demorado Assim Tá Dê seu tempo Para se surpreender E para Para te aliviar E te surpreender Surpreender Dê seu tempo Ou seja No tempo certo Tudo vai acontecer Você vai receber Um milagre E essa transformação Que vem Vai ser muito bonita E vocês dois Vão ser muito felizes Eu tenho certeza Disso Ok Que Deus te abençoe Que o povo Segue a Nuta Bendiga Eu te vejo No final do dia Em um novo vídeo Se Deus quiser E Ele quer Tchau